Música Ministra do Superior Tribunal de Justiça aplica a decisão da Corte Especial e fixa no percentual legal os honorários em causa de grande valor. A ministra Suzete Magalhães, aplicando o recente entendimento da Corte Especial do STJ no tema 1076 dos Recursos Repetitivos, reformou o acórdão que havia definido honorários advocatícios por equidade em razão do alto valor da causa. No caso julgado pela ministra, uma empresa opôs embargos de divergência contra a acórdão da primeira turma, que nos autos de uma execução fiscal fixou os honorários do advogado por equidade em 1% do valor da causa, mais de R$ 2,7 milhões. A embargante apontou como paradigma a acórdão da segunda turma, que adotou a posição seguida posteriormente pela Corte Especial. Ao acolher os embargos, a ministra aplicou o recente entendimento da Corte Especial que estabeleceu A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil a depender da presença da Fazenda Pública na LIDE. Desta forma, a ministra fixou os honorários advocatícios em favor do advogado da parte executada nos percentuais mínimos estipulados no CPC de 2015.